Conhece pessoas que estão sofrendo? Conhece pessoas que estão muitas vezes afundadas no sofrimento e que não sabem como sair desse estado emocional? Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você algumas estratégias que vão te ajudar a sair do sofrimento. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja super bem-vindo a esse episódio pro seu desenvolvimento e nesse canal de psicologia aplicada à vida eu trago mais de 16 anos de experiência mais 5 anos como estagiária de psicologia aqui pra te ajudar a transformar suas emoções pra te ajudar a ser mais feliz. Então se você é novo aqui nesse canal, se inscreva. Clica no sininho porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Pra gente falar sobre como nos livrarmos, como superarmos o sofrimento eu trouxe pra você 4 fundamentos da psicologia pra te ajudar a superar tudo isso. E o primeiro fundamento é você entender que existe uma tal de expectativa e existe uma tal de realidade. Expectativa versus realidade. Muitas vezes você vê o mundo aí, ainda mais com tantas mídias digitais, todo mundo lindo, maquiado, esbelto, feliz. A vida não é bem assim não. Deixa eu te contar. Todo mundo tem desafio, todo mundo tem problema. Então muitas vezes você cria uma super expectativa de alguém, você cria uma super expectativa do seu trabalho, você cria uma super expectativa em relação a um relacionamento e a realidade não é aquela. Então cuidado com a expectativa que você coloca e entenda que a realidade não vai ser igual a sua expectativa. E mais, eu vou te dar uma dica. Ao invés de você ter expectativa sobre algo, trace resultados. Que resultado você quer com esse relacionamento? Que resultado você quer com esse trabalho? Que resultado você quer indo à academia? Que resultado você quer com essa nova dieta alimentar? Trace resultados e não expectativas. Topa esse desafio? Sem expectativas e traçar resultados? Deixa aí, hashtag resultados. Segunda técnica, aceitação. Quantas pessoas têm problemas em aceitação? Ai, por que isso aconteceu? Por que justo comigo? Por que com essa pessoa? Aceitação tem coisas que você não pode mudar. Então aceite. É desse jeito? Aceite. Todos nós temos problemas. Todos. Aceite isso. Você tem problema? Eu tenho problema? Você acha que eu não tenho problema? Ô meu Deus, então você não assiste pelo Instagram. Quantos desafios eu tenho que superar? Inclusive eu vou deixar aqui o link do meu Instagram pra você ir lá conferir. Porque a vida não é 100%. A vida é como uma montanha russa, sabe? Tem hora que você dá aquele respiro e tem horas que você fica desesperado. Sabe, montanha russa? Já andou de montanha russa? Eu adoro montanha russa. Eu não gosto daquele brinquedo que fica girando assim, sabe? Esses daí eu passo muito mal. Mas a vida é como uma montanha russa. Tem horas que você vai estar crescendo. Tem horas que você vai estar mais tranquilo. E tem horas que vem ladeira abaixo. Você está preparado pra lidar com esses desafios? Você está preparado? Entenda. Problema todo mundo tem. Tem um problema? Vamos lá, vamos enfrentar. Péssimo. E você vai continuar afundado aí no seu sofrimento é você fingir que você não tem problema nenhum. Porque você tem. Inclusive, qual o problema que você está enfrentando hoje? Qual o desafio que você está enfrentando hoje? Compartilha comigo. Eu vou amar interagir com você. Só deixar aqui o seu comentário. Inclusive, não deixa o seu like. Deixa o seu like nesse vídeo. Porque isso ajuda esse canal a crescer. Esse vídeo a alcançar outras pessoas. Só porque você deixou o seu like. Deixa o seu like. Terceira técnica. Interpretação. Nada é o que é até você dar uma interpretação pra isso. Tá chovendo é bom ou ruim? Depende que interpretação você vai dar. Puxa vida, passou no processo seletivo ou reprovou no processo seletivo. É bom ou ruim? Depende da interpretação que você vai dar. Terminou um relacionamento? É bom ou ruim? Se tudo que acontece na sua vida você interpretar negativamente, você vai continuar o quê? Afundado no seu sofrimento. Quarta técnica. Aceite o que você pode mudar. E aceite o que você não pode mudar. Há um pouquinho atrás eu falei pra você. Pô, você não pode mudar. E é só aceita e bola pra frente. Só que tem coisas que você pode mudar. Ah, Gi, eu não estou satisfeito com a minha condição física, com a minha saúde. Mude, mude seus hábitos alimentares. Saia do sedentarismo. Vai cuidar da sua saúde. Você não está satisfeito com os seus relacionamentos? Mude a sua forma de se comunicar. Você não está satisfeito com você mesmo? Mude a sua autoestima. Tem coisas que você pode mudar. Então entre em ação, vai lá e mude. E conte comigo no seu processo de transformação que eu vou amar contribuir com você. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!